Fala, galerinha do Ondatec! Sejam todos muito bem-vindos! Professor Eliton Moura, mais uma aula de matemática para vocês. Hoje, o nosso descritor é o descritor 7, que fala em reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades e ou medidas que se modificam ou não se alteram. Então, vem comigo nessa onda! A nossa questão hoje, pessoal, traz o seguinte. Observe os triângulos 1 e 2 representados abaixo. Aí eu tenho o triângulo 1, um triângulo 2 e algumas informações. Bom, já já a gente volta para as informações que a gente tem nesse triângulo. E ele fala o seguinte. O triângulo 1 tem 6 metros quadrados de área. Quanto mede a área do triângulo 2? Pessoal, o que essa questão quer é bem simples, é bem objetiva. Ele quer saber a área desse triângulo 2. Só que ele faz uma relação entre esses dois triângulos. Ele fala que eles são semelhantes, ou seja, eles são proporcionais. Lembrem que quando eu tiver duas figuras semelhantes ou proporcionais, os ângulos permanecem os mesmos. Se vocês olharem as duas figuras, pessoal, os ângulos correspondentes são todos iguais. 60 lá em cima, o ângulo de 90, cá embaixo, e do outro lado, o outro ângulozinho de 30. E ele me diz que a área do triângulo 1 é 6. Para eu poder calcular a área do triângulo 2, eu preciso saber qual é a base desse triângulo. Então, eu preciso encontrar a base do triângulo 1 para encontrar ou descobrir a base do triângulo 2 e assim, finalmente, fazer o que ele quer. É por isso que eu digo tanto da importância de você marcar o que é que você quer. Porque em algumas questões você faz um procedimento, você encontra alguns valores para depois você encontrar realmente o que a questão está ali pedindo. Então, bora lá. A gente sabe que a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Observe que eu coloquei a área do triângulo 1. Por quê? Porque a questão me informou que esta área é 6. Então, no lugar da área vai ficar 6. Ou seja, o que eu preciso descobrir é o valor de B. É o valor da base. Então, tudo que está junto de B, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Passando aqui o 2 para o outro lado, como ele está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 2 vezes 6 vai dar 12. O 3 que está multiplicando B vai passar para o outro lado, só que agora dividindo. 12 dividido por 3 dá igual a 4. Opa! Descobri a primeira coisa que eu precisava, que era a base do triângulo 1. Por que eu vou... Isso daí, para que eu vou precisar, né? Ó, observa aqui, pessoal. De 3 para 6. A proporcionalidade, ó, é de 2. Ou seja, é de dobro. Eu peguei o 3 e multipliquei por 2. Agora, vou fazer a mesma coisa com este 4, que é a base. 4 vezes 2, 8. A área vai ser, agora, o resultado do 6 com o 8. Então, agora eu vou calcular a área do triângulo 2. A base, acabei de descobrir que é 8. A altura, eu já sabia que era 6. 6 vezes 8 vai dar, aí, como resultado, 48. 48, eu vou dividir por 2 e vou encontrar, como resultado, 24, como encontramos ali na nossa alternativa D. Tá? Então, pessoal, vejam só. Esse é um tipo de questão que ele trabalha a questão de proporcionalidade. E também sobre questões de figuras semelhantes. No caso aqui, eu tenho justamente duas figuras semelhantes, que a relação de proporcionalidade aqui entre elas é de dobro. Eu peguei as medidas dos lados, multipliquei por 2. Mas nem sempre vai ser o dobro. Pode ser o triplo, pode ser o quádruplo, pode ser metade. Vai depender de questão para questão. Tranquilo, pessoal. Mas é um descritor muito em ordem de você resolver. Tá certo? Então, por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!